Salve, salve, bom dia, aqui é Medinho de Abiboy Venho aqui falar pra vocês que eu sou uma pessoa ungida Uma pessoa de Deus e que eu possuo muitos dons que Deus me deu No meu canal há vários prelistas em serviço comunitário Ajudando o próximo, fazendo solicitações da prefeitura Conclusões de obras que eu consegui, graças a Deus Tem prelistas de... Nossa, tem tanta prelista aqui que até eu me perco Mas aquela prelista, Em Busco do Mistério Em Busco do Subrenatural Eu, através de Cristo, vou revelar a vocês tudo o que é subrenatural Mostrar a vocês que o mundo subrenatural é vivo, presente E... Digo mais Quem vai correr será o Subrenatural, e não eu Pois quem anda com Cristo não foge Mas quem está no Subrenatural vai temer Quando vê Deus à frente deles Claro que nosso corpo se assusta Mas nada pode interferir na vida de um servo Porque o Senhor Deus deu uma má graça da sua palavra Assim... Lucas 10, 19 Eu lhes dou autoridade para pisar em cobras, escorpiões e toda a força do inimigo E nenhum dano lhe acontecerá Só 1, 91, 7 Mil crãos ao teu lado 10 mil eu estou à direita Mas tu não serás atingido Pois Deus, em sua palavra, confirma que aquele que está com ele O mal não se atravessa O motivo que eu faço essas filmagens sobrenaturais É somente para divulgar O mundo que nós vivemos Que não é somente físico Mas há um outro lado Que normalmente é agressivo Mal destruidor Que o prazer dele é fazer dos corpos humanos Seu casco de suas próprias vontades Para envergonhar Para destruir o que Deus formou e construiu Mas, digo mais Aquilo que Deus coloca a mão Se revela Nada interfere Nada pode interferir entre este e Deus Pois o Senhor fala em Lucas 10 Que quando ele se revela ao seu servo Seu ungido Ou a quem ele deseja se revelar Nada mais atrapalha Pois qualquer coisa que vier Terá que vir diante de Deus primeiro Para depois passar ao servo Pois é, seu discípulo Pois hoje eu tenho muitos que tentam me liderar Que tentam falar por mim Mas Não consegue Um pode falar por Deus Sendo que Deus só se revela a quem ele quer Pode ficar morando em cima do púlpito aí Falando outros idiomas Falando outros evangelhos Mas não de Deus Pois a palavra do Senhor Deus é os 66 livros Nenhum a mais Nenhum a menos Detalhes para frente As boas novas têm que ser anunciadas Vós que pregam outro evangelho Em cima do púlpito Deus os fará como Nabucodosor Os fará se ajoelhar e comer capim Até voltar a obedecer a Deus Vou tirar tudo de vocês Por ousar Atrapalhar a minha obra Vou derrubá-los Assim como fiz com Jiricó Vou detoná-los De um jeito que não se levante mais Até a me adorar Em espírito e verdade Porque eu sou o que sou E Senhor de todos Uso o que quero E faço o que eu quero Pois eu sou um Deus Consciente Que se julga a si próprio Pois eu sou O que sou Jesus Que a Deus seja glorificado Que a Deus seja louvado Adorado Se vós têm O que é intimidade com Deus O busque em espírito e verdade Envolcando-o Em nome de Jesus Cristo Que Ele vai responder Se você for sincero E não for gozador Porque espírito de porco Sementes do Deus vivo Não terás Mas se vós for Verdadeiro Terá a água da vida eterna Como servo Como filho Como coerdeiro Em teu filho único Jesus A minha palavra não mudou Diz Deus Quem mudou foi você 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 tem mudado O que Deus falou Para você Segue-me No caminho reto Não corte Para a direita Nem para a esquerda Não tropece Por si próprio Eu estendo as minhas mãos Busque-me Com justiça Busque O reino de Deus E a sua justiça Que desejas Você vai encontrar E o que o Deus espera Será concentrado Na sua vida Se Me buscares Em espírito e verdade Guardarem a minha palavra E de Então é isso aí galera Claro que não Era tudo Que eu ia falar Mas quando Deus me usa É desse jeito Sai automático Eu apago E o Senhor vai falando E se você nunca viu isso Então abre os olhos É muito mais A Deus oferecer Se você crer Beleza Salve Bom dia E Tamo junto Até o próximo vídeo Aqui é meu Joby Boy Fazendo a diferença Salve a todos os amigos Que já começou Aumentar demais E se eu for Ficar falando nome Por nome aqui Melô Abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo